Conta lá o pessoal o que é que vai ser o programa de hoje. O programa de o quê? Estranho? Sim. Para já. Vem aqui na área de merda. O quadro ajustado. Tipo. Quanto mais escolhas tens, pior é a tua vida. O ideal é não ter essas coisas mesmo. E depois... Fazemos um jogo do gato e do rato. O Diego ficou inspirado com o meu jogo do vórtice. Apesar de ter visto o vídeo. Ficaste inspirado na mesma. Porque se imagina o quão inspirador é aquele vídeo. Vê lá a tua. Só o meu título. E depois... Veremos termos de tempo para fazer um Endorteio. À séria. E pronto. Vamos a isso. Rita, explica lá o que é que estamos aqui a fazer. Volta rápido. O que é que serve esta volta? Para depois saber o tempo que vais dar para o outro. Ah, está bem. Para o outro partido. Ok. Para o outro partido. Será que está? 2,91m. É. Sim. Sim. É. O que é que é? É o 21,91m. O que é? 32. Sério? Eu disse, tipo, o perreno está tão melhor. Não, mas o número de voltas tens de saber que é para saber a diferença de tempos. Nunca vais saber. 8 voltas, 88 segundos. 88 segundos dá... Minuto e vinte. E oito. Minuto e vinte e oito. É uma volta a minha ideia. Pois, então eu tenho que arrancar e vocês estão quase a chegar. Mas pronto, fazemos oito voltas já é bem da tempo. Então para isso fazemos oito, depois fazemos o tipo seis ou quatro, depois fazemos duas. Temos que combinar uma coisa. O que acontece quando formos ultrapassados? Se for ultrapassado, teoricamente, fazes flexões. É? Mas não é logo. No final. Para, ultrapassado, paras e vais encher. Foda-se. Logo ali, é como é com o pau dos outros, logo a seguir. Está bem, então como é que fazemos a ordem de partida? É tu? 8 segundos depois parte a Rita? Ou 80 segundos depois parto eu? Quem é. 년é. 5 segundos depois a teachers game. 踏s, voltivar. Foda-se cruz. Também. Formou um tiro para. 4 segundos depois depois de seộtas que você vai rescatar. Mas é muito开amente. Mulhour aí, fica questionado lá. Vamos camarada, ditei lot Cal piou. O que é que é o primeiro bloco passa, não? Foi um bocado, foi dos primeiros. São o quê? 50? Não, os tipo 10. Um bocado, eu tenho que fazer 10, tenho que fazer 20. Só se ultrapassar-te quem? E andam para a Zéia Rica. Ai se não ultrapassares? Se não fosse, o gajo vai em último, quiser batalho. Agora mais uma manga. Eu já seguia logo. O que vamos fazer agora? É outra manga, mas 4 voltas só. Ou seja, em vez dela ter o 8 de avanço, tem 4 segundos. E o 44. O que? O 54? Sim. Olha! Olha! O que foi jogado? Olha! Olha só, tem onde passar por cima. Eu contava aquele e pronto. Olha o que vai me passar a frente. Pô, eu sou Peixoto, esse tipo de ouvido tem que ser, Peixoto está a causar por selo. Imagina! O que é estúpido é que foi tipo, não foi passar-me por selento, foi passar por PI. É mesmo estúpido. É, portanto. Aí tu ias dar um tocozinho? Não, estava à espera que ela ao passar-me fosse-me dar um tocozinho, percebes? Porque eu estava a ouvi-las mesmo tipo atrás de mim, tipo e a curva como... A volta a fazer bom barulho. Pois é isso, também não tenho essa noção. Pois é isso, fez defender os interiores. Opa! Fui atrapassado. O Diogo só me atrapassou a mim. O pessoal também incha. É que este jogo é mesmo estúpido, é um handicap invertido. Apertes, ainda tens de fazer flexões, mesmo para perderes na próxima e entrees na espiral. E agora? Duas voltas. Roll out. E pronto, não podes acusar pressão. É desta que vais inchar com 20 flexões? É desta. Ou és tu que vais inchar? Espero que não. E finalizar para bateria. O que eu vou? É? 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 Tchau, tchau. 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 Que fofinhos, os irmãos vieram a enchar. Tchau. 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 Tchau.